Mauro, para falar de outras cidades, vamos falar só de São Paulo. Rio de Janeiro, está lá o Eduardo Paes, candidato à reeleição do PMDB, 54% em data folha, que é uma baita intenção de voto. O segundo colocado, o Marcelo Freixo do PSOL, está com 10%. Aí depois você tem o Rodrigo Maia, do Democratas, filho do ex-prefeito César Maia, com 6%. O candidato do PSDB, o Otávio Leite, com 4%. E com 1%, Ciro Garcia, PSTU, Aspazia Camargo, PV, Fernando Siqueira, PPL e Antônio Carlos, do PCO. 14% foram de branco, nulo ou nenhum, e 8% não souberam responder. O Eduardo Paes, Mauro, está eleito no primeiro turno? É, eu vi muita gente fazendo essa análise, já dando de barato que o data folha já mostrou que o Eduardo Paes está eleito com essa primeira pesquisa. Está ou não está? Não. Não está? Eu acho que não. O Freixo tem hoje um número de votos, ele sai de um patamar muito parecido com o que saiu o Gabeira na eleição passada. E tem um perfil de eleitorado ali da Zona Sul, mais Tijuca, em que ele tem uma taxa de intenção de voto muito mais alta do que a média, que pode transformá-lo numa onda como foi o Gabeira também. O Gabeira quase ganhou, né? Ele foi, em 2008, ele foi para o segundo turno. Foi para o segundo turno. Ele foi muito bem, depois ele perdeu o fôlego, mas teve um momento ali que parecia que podia ganhar, né? Ele virou moda, na verdade, e isso acontece muito no Rio de Janeiro. Agora, é muito difícil ultrapassar o Eduardo Paes com o tempo que ele tem em TV, sendo o prefeito das Olimpíadas, da Copa do Mundo, enfim. É um candidato muito forte. A probabilidade maior é até de que ele vença no primeiro turno, mas eu não... Não crava. Não cravo, porque eu acho que... Pode ter segundo turno. O Rio de Janeiro costuma surpreender. E aí, no segundo turno, ele é o favorito. Franco favorito, né? Ou indo para o segundo turno complica? Não, mas aí é o mesmo efeito Gabeira, né? Indo para o segundo turno, o eleitor do Rio de Janeiro tem essa característica de elevar as novidades, né? De dar muita chance para as novidades. E por que o Freixo é essa novidade? O que na pesquisa indica que ele... Olha, que ele... Não, na verdade, a pesquisa, ela mostra as intenções de voto, mas imagine o Wagner Montes aparecendo, o Wagner Montes, não, o Wagner Moura, aparecendo com o Freixo e dizendo ele inspirou tropa de elite, né? Então, a população, tendo essa informação, eu tenho muita curiosidade de acompanhar essa pesquisa. O Marcelo Freixo é o deputado estadual que inspirou o personagem que no tropa de elite combate as milícias. E isso rendeu para o Freixo muita popularidade, uma missão difícil, até um trabalho louvável o que ele realizou lá no Rio de Janeiro. E o Wagner Moura e uma série de artistas estão apoiando e o Wagner Moura foi o Capitão Nascimento do Tropa de Elite. Está com o apoio do Capitão Nascimento. Está com o apoio do Capitão Nascimento. Vamos ver como isso vai repercutir.